Meus amigos, hoje é dia 4 do 7, hoje é sábado, eu tô gravando esse vídeo num formato aqui um pouco diferente porque a gente tá vendo aí uma notícia de que o Ministério Público de Contas, lá no TCU, a iniciativa de um procurador, pediu a suspensão da parcela 4 e parcela 5 do auxílio emergencial. Quando essas coisas acontecem, muita gente corre pra dar essa notícia de uma forma bastante sensacionalista. Se tem milhares de pessoas que dependem do auxílio emergencial, se tem milhares de pessoas que ainda nem receberam, imagina como fica a cabeça das pessoas. Vamos lá? Eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. A gente vai falar rapidamente sobre isso, até num formato aqui bastante diferente do que a gente costuma colocar os nossos vídeos. Pessoal, hoje é dia 4, acabou o prazo no dia 2 pro pessoal pedir novos auxílios emergenciais. Nós não sabemos ainda se vai ser permitido ou não novas pessoas, tudo indica que não. Tem um lote pra sair de pessoas a serem ainda aprovadas e o caixa tem, ah, o caixa tem, o caixa tem não funciona. As pessoas me mandam que ficaram 4, 5, muito mais horas e quando chega na vez delas cai, todo tipo de erro possível a gente recebe lá no Instagram, lá no arroba minha grana. Mas olha só, o Ministério Público de Contas, que é um órgão de controle, junto ao TCU, um procurador entrou com uma ação pedindo que não seja feita aí a extensão do auxílio emergencial de maneira indiscriminada e tal por causa do equilíbrio fiscal e tudo. Todo esse argumento faz algum sentido, mas é uma iniciativa de um procurador. O procurador, pessoal, isso não vai prosperar, não vai prosperar. Recebi um pedido agorinha lá no Instagram da pessoa me perguntando isso e a gente vê o pessoal alardeando isso como se já fosse uma verdade. Nós fizemos essa refutação de informação maluca também no FGTS outro dia e vocês viram como que a gente estava certo. Essa situação do auxílio emergencial não vai prosperar, vão ser pagas aí a quarta e a quinta parcelas sem nenhum problema. O auxílio emergencial já enfrenta muitos problemas, você sabe, muitos problemas e o maior problema do auxílio emergencial chama-se Caixa Tem, chama-se Caixa Tem. Ele não funciona direito, ele não aguenta a quantidade de acessos que tem ali, mas essa notícia, a gente vai colocar o link dela aqui embaixo, não vai prosperar. Fique tranquilo, você que está no auxílio emergencial, deixe o pessoal alardear, esse tipo de coisa, não vai dar certo, ok? É uma iniciativa de um procurador. O pessoal nem precisa acatar esse tipo de coisa, é um questionamento. Ele está cumprindo o papel dele, os argumentos são até bem esquisitos, depois a gente traz isso em mais detalhes aí para você. Mas esse vídeo é para repercutir esse assunto e te dizer, fica tranquilo, fica tranquilo. Não vai acontecer o cancelamento do auxílio emergencial, porque uma pessoa entrou aí com um pedido para cancelar a quarta e a quinta parcelas. Fique em paz com isso, tá bom? A gente não precisa de mais fake news ou, sendo notícia verdadeira, a gente não precisa de mais sensacionalismo em cima da notícia, não é mesmo? A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.